olá tudo bem seja muito bem vindo aqui ao nosso canal hoje vai ser a nossa última aula do desenho do cristiano ronaldo desenho do retrato cristiano ronaldo e eu espero que você realmente tire proveito porque esse salto preparando com muito carinho com muito cuidado para você tá então voltando aqui desse trabalho de hoje nós vamos fazer o desenho do cabelo então vamos fazer o desenho do cabelo utilizando aqui o lápis 6b lembrando que é fácil de você identificar qual o lápis que eu tô utilizando o lapisinho verde é o lápis 6b e quando eu tiver com o lápis amarelo com preto na mão é o lápis hb da estaedre e que os materiais estão aqui escritos cada um deles aí na descrição do vídeo você pode rolar essa página para baixo e dá uma olhadinha que você vai ver então aqui esse é o lápis hb e esse é o 6b tá então vou revezando apenas esses dois lápis e mais toda a lista de material que eu utilizo aqui nos meus desenhos você pode encontrar escrito na descrição do vídeo fica tranquilo não precisa nem você se preocupar em anotar é só assistir o vídeo agora é claro se você tiver o material na sua mão aí você pode pegar o seu papel e tentar já fazer esse desenho lembrando que esse desenho aqui ele faz parte do curso segredo desenho realista só que lá no curso a velocidade do vídeo está normal aqui está acelerado está 2 e a narração é um pouquinho diferente aonde eu falo com mais é cautela os detalhes porque é uma aula né é para os alunos e se você quer realmente também se dedicar ao desenho você pode trazer parte do nosso grupo de alunos aqui aqui simplesmente voltando a uma explicação é observe um ponto eu já falei isso nos outros vídeos mas vai vai que você chegou nesse vídeo aqui não assistiu vídeo 1 e 2 nem o vídeo 3 é esse processo consiste em você colar a a imagem de referência sobre a sua imagem sobre o seu papel onde você vai fazer o seu desenho e é essa essa parte que eu faço de levantar e baixar a imagem aqui é para que eu visualize sem mexer a cabeça eu visualizo um ponto né pode ser um centímetro dois centímetros aqui no meu desenho e quando eu baixo o papel eu consigo meio que gravar essa imagem na mente e quando eu levanto o papel eu continuo vendo visualizando a imagem que eu quero desenhar no meu papel de desenho aí é só passar o lápis nesse exato local mas também serve para você ver que independente do método que você utilizar para desenhar é super importante ficar olhando o tempo todo para a imagem de referência então veja cada vez que eu baixo a imagem de referência é o momento de eu olhar bom aqui é um detalhe eu fiz todas as áreas negras né deixando um tom branco no meio mas com o pincel que tá com as cerdas cortadas pincel número 10 da condor pelo pelo bem macio eu apliquei eu passei na área do cabelo para deixar as partes que eram brancas um tom cinzento né então cinza agora vou continuar fazendo aqui novamente e o desenho realista é isso é observação desenho realista é você olhar para imagem de referência tentar ver onde é mais escuro e mais claro e tentar passar o mais fiel possível para o seu papel de desenho por isso que eu olho aqui várias vezes eu baixo a imagem para vir então imagina que cada vez que eu baixo é uma olhada tudo na minha imagem de referência e se essa imagem de referência tivesse do lado eu estaria mexendo o olho ou ao meu pescoço mesmo a cabeça para olhar para a minha imagem de referência quantas vezes fosse preciso porque desenho de realista é um desenho de observação é um desenho onde você fixa o seu olho na imagem de referência certo então isso é muito importante já falei isso nos outros vídeos tô repetindo aqui porque realmente é importante você gravar isso na sua mente para fazer desenho realista não interessa quando eu fiz a pele eu usei esse processo agora fazendo o cabelo é o mesmo processo não tem mudança não faço os tons é os riscos para definir o cabelo e depois os tons aqui do meio do cabelo ou usando pincel veja é muito simples é bem fácil não tem segredo não tô escondendo nada o vídeo eu só tá um pouquinho acelerado para não ficar muito longo tá mas dá para você perceber que eu só adiciono grafite e depois eu espaço um pincel para dar os efeitos de degradê e os efeitos de tirar esse brancão aqui esse brilho que tem no meio do cabelo que na verdade não tem não cinza né e se você já já me acompanha algum tempo sabe que na verdade eu gosto de fazer as linhas de contorno do desenho tirar todas as linhas e depois pintar o papel inteiro de grafite com lápis hb aqui nesse desenho tô fazendo um pouco diferente eu tô utilizando a folha de papel branca mesmo fazendo os tons negros né aqui nesse cabelo e na sequência deixando cinza com o auxílio de um pincel mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês essa eu vou repetir né eu vou repetir tirar a linha desse desse na verdade a linha já vai estar tirada que eu tirei na época no vídeo do decalque que tá aqui no nosso canal como tirar o decalque onde eu tirei o decalque através onde eu tirei as linhas através do método decalque e eu vou mostrar como eu faria no processo normal né sem sem ser como eu fiz aqui para fazer para completar aquele desenho seria pintando o primeiro um tom de base depois esfumando com um pedacinho de papel higiênico e eu vou no próximo vídeo na sequência desse vídeo aqui né talvez amanhã ou não sei que dia você tá assistindo esse vídeo mas se você tá assistindo esse vídeo dá uma olhadinha aí na descrição pode ser que o link do vídeo com a nova forma de fazer esse trabalho já esteja aí na descrição porque eu coloquei todos os links aí o vídeo 1, 2, 2, 3 esse é o vídeo 4 e vou colocar de dos vídeos todos aí na descrição tá e lembrando também se você já assistiu o vídeo eu falei eu comentei que ia criar uma playlist uma playlist sobre é com todos os desenhos que eu já fiz fiz todos os vídeos que eu fiz inclusive um speed draw do desenho do cristiano ronaldo então esse playlist já está criada então eu vou colocar aqui no card né a playlist na verdade eu vou colocar no final tá colocar no final desse vídeo para que você não tenha aqui que abrir agora a não sei que você queira salvar essa playlist aí numa uma segunda aba na segunda você clica e abre aí numa uma uma nova guia nova aba na nova página do lado aí aqui para depois você olhar né mas eu recomendo que você continue assistindo esse vídeo aqui para você depois aplicar veja fiz todos os tons negros com lápis 6p e com o pincel eu fiz os tons médios né os tons médios desse desenho ainda vou abrir algumas luzes depois aí nesse caso eu vou utilizar uma borracha vou usar a borracha mono zero da tombou o no link da descrição aqui no link não na verdade no texto da descrição desse vídeo tem todos os materiais que eu usei nesse desenho aqui tá lá é só depois você rolar essa página para baixo copiar colar em uma folha de gold aí como você quiser imprimir para quando você vai comprar os seus materiais se quiser copiar minha lista né copiar os mesmos materiais que eu uso fica muito simples é só levar na papelaria e dizer olha eu quero essa lista aqui mas eu também deixei o link aí da loja da amazon que é onde eu compro todos os meus materiais de desenho inclusive meus livros e desenhos eu compro no site da amazon tanto o pdf como livros e impressos né livros físicos eu compro no site da amazon e nós temos uma parceria aí você comprando pelo site da amos através do link que tá aqui nesse vídeo aqui embaixo você também está ajudando aí o nosso canal tá aí lembrando em ajudar o nosso canal que você dá no canal aquela curtida no nosso vídeo porque esse é o preço né que você pode estar pagando para mim pelo conteúdo que eu tô dando para você se é que esse conteúdo que eu dou aqui no meu canal é um conteúdo interessante para você mas se for e é gratuito a única forma de você pagar por esse conteúdo gratuito aí é colocando aí os dando seu 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 like aí para nós é ajudando o nosso canal a crescer né mostrando por youtube que realmente o nosso conteúdo aqui é relevante o nosso conteúdo aqui é importante para você e como é que você faz isso com o seu a sua curtida no nosso vídeo compartilhando com o seu comentário também né falando que você tá achando da dos vídeos que a gente tá postando aqui e também com sugestões se você tiver sugestão aí para colocar o próximo vídeo também fique à vontade tá beleza e deu para perceber né o que eu fiz aqui né eu passei o grafite criando os fios de cabelo e depois eu passei o pincel para criar os tons médios agora eu peguei a caneta borracha mono zero da tombo e vou clarear algumas áreas aqui alguns fios porque estão é não sei assim se destacando né então assim tem alguns destaque de luz alguns brilhos intenso eu vou fazer aqui com essa borracha e alguns fios que estão solto também passar um pouco por cima do outro só que no caso depois eu vou passar novamente ou um pedacinho de papel higiênico ou um pincel vou decidir aqui dependendo da minha referência né do que eu percebi na referência para não deixar esses tons essa linha muito branca né eu gosto de deixar o meu desenho bem cinza é o meu estilo é esse né e lembrando que de visitar também o nosso site né Carlos da Marcelo desenhos ponto com.br lá eu coloco além dos vídeos esses vídeos que você ver o nosso canal eu coloco todos eles lá nós também colocamos vários artigos e livros e e apostilas para você fazer download também como indicações de cursos aí para você fazer e a gente faz resenha de curso também para dar nossa opinião para saber se você vale a pena ir ou não pronto eu tirar aqui a imagem colocar aqui de outro lado é eu já tô considerando basicamente que o desenho tá bom lembrando que assim a esse esse desenho aqui é como se trata de uma aula ele não ficou assim não sem porcento não tá 99 99 quanto alguma coisa né mas é o seguinte é se fosse se eu fosse fazer esse desenho para ficar realmente perfeito e levar mais de 20 horas de trabalho aí eu garanto a você com certeza eu trabalho meu trabalho eu demoro bastante para deixar pronto mas como é aula eu vou considerar que aqui tá bom eu vou considerar que aqui já deu para você tirar proveito tá vou só fazer um acabamento aqui nessa área do cabelo porque deixar ele bem retinho aqui ó usa uma régua para proteger depois passar a borracha porque essa área de fora eu não posso fazer grafite mesma coisa que na área do pescoço né coloco a régua para ficar retinho passa a borracha apago para dar um acabamento não acabamento também faz parte também o acabamento faz parte do seu desenho dá uma limpadinha aqui com a minha escova de limpeza e só falta o que agora só falta assinatura e com assinatura a gente pode considerar esse desenho terminado bom eu ainda vou apagar um pouquinho aqui eu vou parar de olhar para esse desenho pessoal porque o seguinte desenho realista a gente não termina infelizmente a gente desiste porque se a gente continuar olhando para imagem referência sempre vai achar alguma coisinha aqui outra coisinha ali para fazer então vamos assinar carlos da macena desenho aqui tá e vamos considerar que esse desenho ficou pronto e que você tenha tirado proveito valeu agora o que é que você você pode fazer né você pode curtir o nosso vídeo você pode compartilhar aí com os seus amigos então se você gostou aperta gostei compartilha se você ainda não é inscrito se inscreve no nosso canal aperta o sininho para sempre que eu colocar um novo publicação aqui um novo vídeo você poder é receber tá bom e e leia a descrição que tem no nosso canal um grande abraço meu nome é carlos da macena e esse é o meu canal